Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos. Tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Nome Livro. Estamos vendo no mercado literário um grande crescimento não só de editoras, mas também de escritores que procuram por espaço para que você, leitor, possa conhecê-los melhor. Lembrando que esse e outros episódios você pode ouvir pelos aplicativos do Spotify e Anchor. Muito bem! No episódio de hoje nós vamos conhecer a escritura Camila Seixas e o seu livro Coração de Escritura. Camila Seixas mora em Curitiba. É formada em tecnologia em marketing digital. Tem 21 anos e sua escritora favorita é Jane Austen. Já o seu livro chamado Coração de Escritura, essa é a história de Emily, uma jovem escritora que tenta fugir de um relacionamento e indesejado por ela. Com sede de liberdade e sempre acompanhada do bom amigo Joseph, ela embarca em aventuras distantes do litoral onde mora e vai direto para a capital onde busca curar a sua dor e achar a sua inspiração para escrever. Durante toda essa trajetória, a sua história é contada pelas pessoas que conhece. E para aguçar a sua curiosidade, segue aqui um trechinho do livro Coração de Escritura, abre aspas. Meu pai costumava dizer que pessoas que nasceram para ser escritores têm uma forma diferente de pensar. São pessoas muito sensíveis e por isso sofrem muito com qualquer coisa que aconteça. Não é à toa que quando escrevem, colocam todos os seus sentimentos no papel. A maioria das vezes sempre estão em seus pensamentos, se perguntando o que devo escrever a seguir. Eles escrevem o que vem no coração. Isso é ter o coração de um escritor, assim como a Emily. Ela tem o coração de uma escritora. Fecha aspas. O livro físico está à venda pelo site da Amazon por R$ 36,90. O e-book está à venda por R$ 12,90. Além disso, existe um Instagram do próprio livro, com vários conteúdos. Arroba Coração de Escritora. Para quem quiser conhecer mais sobre a autora e o seu trabalho literário, o Instagram é Arroba e Camila Seixas. Muito bem! Livro falado, escritora comentada e dicas recomendadas. Antes de finalizarmos o episódio de hoje, seguem aqui os nossos colaboradores. Para que vocês possam conhecê-los um pouco melhor, nosso primeiro colaborador é o projeto Live Literária Batendo Papo com o Escritor, que acontece no meu Instagram, moniquemm18. Nosso segundo colaborador é o estúdio Momed Books, o estúdio de produção de audiobook voltado para livros de poema e poesia. Para mais informações, acesse o Instagram, moniquemm18. Lembrando que meus dois livros, O Homem do Quarto Andar e Bandeira Branca, estão à venda pelo meu Instagram em formato físico e digital. E não se esqueçam, sigam o podcast literário pelo Spotify e Anchor. E receba diariamente dicas de leitura nacional e conheça escritores do Brasil inteiro. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro.